Fala galera, beleza? Hoje o Geração Conexão Y vai trazer um assunto que muitas pessoas estão me pedindo e-mail e querendo saber um pouco mais de informação sobre profissões do futuro. E eu vou começar com uma profissão que ela é meio assim, não muito aceita pelos pais e todo jovem quer fazer e quer produzir. Produção musical, eu estou aqui com o Abner, ele terminou a faculdade, então ele já é um produtor musical, tudo bem Abner? Tudo bom, tudo ótimo cara, muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, muito legal poder falar sobre isso, que é uma profissão que está crescendo muito, a nossa independência está cada vez mais forte, a gente está podendo produzir hoje nas nossas casas, home studio hoje, é uma realidade muito forte, então produção de álbuns feitos em casa mesmo. Você já está produzindo algum artista, já tem algum projeto ou você terminou os estudos e está jogado no mercado sem ainda ter um eixo para se direcionar? Fala aí para mim e para quem está assistindo. Sim, então, o mercado assim, a gente consegue atuar nele de diversas formas, né? Como eu falei, a produção em casa, isso permite que você comece a trabalhar até mesmo antes de se formar, então quando você está estudando, mesmo cursando, está fazendo um ano de curso, um ano e meio de curso, até ali você já consegue ter uma base para começar a atuar no mercado. Atualmente eu estou no estúdio Toca do Bandido, hoje eu atuo como assistente lá de engenheiro e atuo como assistente de produção também, estou nesse estúdio atualmente e faço minhas produções caseiras, faço trabalhos por fora de frila, então a inserção no mercado começou após mesmo a minha formação, foi quando eu consegui, porém eu tenho amigos que trabalham já no meio e estão ainda na faculdade, e conseguem fazer as produções e tirar o dinheiro de cada dia ali necessário. Entendi. E para ser produtor musical, profissional, você tem algum registro, algum certificado que você tem? Tem sim, tem sim. Para você ser produtor, registrado como produtor fonográfico, você pode se associar, tem várias instituições que você pode se associar, ali eles geram o número do seu ISRC e você é registrado como produtor fonográfico, então através dali você consegue ter todo o seu registro, quando o ECAD você precisa fazer arrecadação, tanto direitos autorais como direitos autorais de show, direitos autorais de gravação, tudo o ECAD recolhe e manda para uma das instituições que você está inscrito. Então é bem legal, hoje você pode se inscrever até pela internet, a Abramos, ela abriu, não recebi nenhuma proposta da Abramos, não me pediram nada para falar, mas achei muito legal isso. Você pode fazer o teu registro, o teu ISRC pela internet, mandando os dados para eles. É bem legal mesmo, às vezes você está começando a produzir na sua casa, independentemente, já tem um portfólio, Então vale a pena você, de repente, seguir nessa direção. Mas você acha importante estudar para ser um produtor? Ou qualquer um que tem um PCzinho em casa consegue ser produtor? Fala um pouco aí sobre equipamento, o que a gente precisa ter para começar a produzir um álbum ou música, criar software e etc e tal. Fala um pouco aí para mim e para a galera. Sim, então, assim, você consegue iniciar suas produções e seus estudos com o que você tem. Assim, você tem um computador em casa? Pega o teu computador da forma que você puder. Tem diversos programas hoje que são grátis, então você consegue iniciar a tua produção em casa com o que você tem. Não se limite, assim, sabe? O que você puder adquirir de informação é sempre riqueza, sempre, cara. E sobre equipamentos que você perguntou, para a gente poder montar um estúdio, um home estúdio, né? Você precisa de cerca, assim, é bom de você ter reservado cerca de, contando com acústica, equipamentos como computador, interface, você vai precisar de um bom microfone condensador, cabos que são coisas, assim, pequenas, coisas pequenas como cabos, interruptores, essas coisas pequenas são gastos que a gente tem e a gente não espera. É tipo, a gente está em casa, vai morar sozinho e, pô, caramba, eu não imaginava que quando eu fosse morar sozinho, eu tinha que comprar uma esponja, tinha que comprar uma vassoura, sacou? São coisas imprevisíveis, são pequenos gastos que são gastos. Então, assim, juntando todo o material que você vai comprar, contando com acústica também, que você vai precisar de um ambiente com uma acústica legal, então, assim, vai ser cerca de, você gasta cerca de 5, 7 mil reais para você conseguir montar o seu home estúdio todo, assim, completo. Mas, como eu falei, não se limitem a ter um home estúdio perfeito, a ter o melhor microfone, a ter o melhor software, sacou? Tipo, a parada é sempre meter a mão na massa com o que se tem, o que rola. Você vê uma galera independente aí que faz uma sonzeira, cara. É, e aqui no YouTube, se você for parar para analisar, tem muitos artistas que estão sendo lançados através da plataforma e criaram na casa, com celular, música e a batida. Falando nisso, já um gancho, o direito autoral de música, ele, assim, parece que ele é muito fechado na internet, porque qualquer música que você coloque, não seja a sua ou batida, que já tenha sido produzida, a internet já reconhece, desmonetiza, ou o vídeo, ele não pode nem ser lançado, porque não vai ser distribuído em nenhum lugar do mundo. Isso acontece por direito autoral, quando você usa alguma batida ou alguma música que não seja produção sua. Como funciona mais ou menos isso? Sim, essa é uma pergunta muito legal, que rola isso muito, né? Da galera, às vezes, vai produzir, vai pegar uma vinheta até para fazer a abertura de alguma coisa, ou vai pegar um sampler para fazer uma música, coloca uma música lá com uma batida de uma música que já existe. Então rola isso, muito legal, porque, tipo assim, o que que rola? São 16 segundos, se eu não me engano, o tempo limite que você tem para usar de uma música do artista, assim, que não seja a sua. Então tem um tempo limite, dá um Google aí só para confirmar, se eu não me engano são 16 minutos, e... 16 segundos, perdão. Se eu não me engano são 16 segundos, dá um Google, só para confirmar. E o que que acontece, cara? É legal você entrar em contato com o artista, sabe? É, falar com ele por Instagram, ou tentar conseguir o Facebook dele, pede autorização dele, fala, olha, eu tô tentando, eu tô querendo fazer um material, você me autoriza? Ele vai lá, autoriza para você e fica tudo certo, assim, não tem... É, eu entendi. E são 6 segundos que é autorizado você agora... 16. São 16, são 6, são 6 aqui. São 6 agora? São 6, o treinamento é 6. Então, o que ele falou, 16 segundos, tá? Mas na prática, são 6 segundos que é autorizado que você pode usar qualquer tipo de trecho de música que não seja sua, tá? Isso é vídeo no YouTube, eu não sei em determinadas outras plataformas, mas eu sei que aqui é até 6 segundos que é permitido. O necessário é você criar o algo seu, tá? Que também não seja, tipo, monetizado, que seja um conteúdo livre da internet que você vai poder usar a música. Porque isso vai gerar um problema para você no futuro. Não querendo mudar o assunto da gente que é sobre como você produzir música. Isso é produção mesmo, você ser autêntico, você vai conseguir criar um som, você vai conseguir lançar um artista aí, se entrar a fundo na carreira, estudar, porque você estudou bastante, você ainda estuda, né, Abner? Ou você só fez a facul e foi? Não, a gente vai morrer estudando. Todo dia é um aprendizado. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova, cara. É? E tem uma pergunta aqui do Carlos. Ele perguntou se é muito complicado mexer nos programas de edição de música para produzir uma música, um som, uma batida. É complicado esse programa? Tem algum programa que você usa, assim, específico que possa dar uma dica aí para a galera? Então, Carlos. É legal a tua pergunta. É, assim, para você começar a sua produção, eu te indicaria o Fruit Loops, que a maioria da galera começa, assim. Sabe? Eu vejo muita gente começando pelo Fruit Loops, porém, tem diversos outros que são grátis. e você pode começar a fazer suas produções ali. Eu uso o Pro Tools, eu sou usuário de Pro Tools, nato de Pro Tools. Porém, assim, cada programa tem sua característica. Então, é legal você usar todas as ferramentas que você tem para utilizar. É muito bom. Mas começa por um software de graça, um software grátis pela internet que você, só pesquisando, consegue encontrar um software lá para começar suas produções. Entendi. Ah, Bine, o que motivou você a escolher essa carreira profissional? Porque, assim, os pais, na grande maioria, se o filho falar que quer ser um produtor musical, fala que vai ser vagabundo, que não vai conseguir dinheiro. Ou é para ser advogado, tentar ser médico, ou professor ou professora também. Entendeu? O que você diz para essa pessoa que está olhando agora você e quer estudar música, quer produzir música, e quer ser milionário, quer sair de onde está agora, naquela casa, num lugar, assim, destruído. Porque a gente, pela internet, Abner, chega em qualquer lugar do mundo, do planeta. Hoje, eu posso estar direcionando esse conteúdo para uma pessoa que não tem nada, não tem uma perspectiva de vida. Mas o som, a batida é a única coisa que faz ainda respirar e conseguir sobreviver. O que você diz para essa pessoa? O que eu te digo é, continua acreditando no teu sonho, continua acreditando nisso que bate aí dentro, na tua verdade. Acredita na tua verdade sempre, assim. Continua acreditando na tua verdade, vive a tua verdade, vai atrás da tua verdade, faz o que você quer fazer, o que você acredita, o que você ama. E vai dar certo. Vai dar certo. Se você fizer com amor, vai dar certo. Então não para, independente do que falem, vão vir várias opiniões aí por fora. É uma que não ouve, cara. Tenta ouvir, filtrar, pegar o que tem de bom, canalizar. E se não for bom, joga fora. Joga fora. É isso aí mesmo. Trilha o seu caminho. Ah, não quero ser produtor musical, quero ser youtuber. Vai gravar vídeo, tem que começar. Tudo tem um início, tá? Qualquer tipo de carreira. Eu vou trazer no Geração Conexão Y temas de profissões que vão existir daqui a 10 ou 30 anos. Então essa é uma das profissões que vai ainda existir. Então, Abner, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter vindo. Ele se despencou lá da Barra da Tijuca para vir aqui no YouTube Space para me ceder essa entrevista. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa seu comentário se você tiver qualquer tipo de dúvida. O like também é muito importante para que esse vídeo seja muito mais recomendado na plataforma. Qualquer tipo de dúvida e comentário, deixa aqui embaixo que eu vou te responder o mais rápido possível. O meu canal é de variedade de coisas que eu gosto no meu dia a dia e coisas que eu vivo. E eu gosto de trazer para você que está me assistindo aí agora. Beleza? Quer um tema de uma nova profissão do futuro? Eu falei sobre uma profissão que vai existir daqui a 10, a 30, 2.500. A gente não vai estar mais aqui. Mas com certeza o produtor musical ainda vai existir. Porque o som é uma das primeiras profissões inventada desde o começo da humanidade. Foi muito legal a sua presença aí. Tem alguma coisa para dizer para a galera? Eu queria agradecer o convite. Foi muito bom estar aqui. Foi um prazer poder falar sobre o que eu tenho vivido. A minha verdade, como eu falei. Falar sobre esse mundo, que é o mundo da produção fonográfica. O mundo do som. Então, muito obrigado pelo convite, cara. Foi ótimo estar com você. Eu que agradeço a sua presença aqui. Vocês aí, se inscrevam no canal. Porque ele traz muita informação maneira. Então, ele está sempre ligado no que vocês querem. Buscando sempre trazer conteúdo de relevância para vocês. Então, obrigado. Muito legal. Espero poder ter contribuído com vocês. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Vídeo novo todo sábado. Beleza? Não se esquece. Tchau, tchau. 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 Amém. Vamos começar, então. Está saindo o som? Direitinho. Então, vamos. Fala, galera. Beleza? Hoje, o Geração Conexão Y vai trazer um assunto que muitas pessoas estão me pedindo e-mail e querendo saber um pouco mais de informação sobre profissões do futuro. E eu vou começar com uma... Vou começar com a... Tchau.